Ou seja, tem alguma coisa a nos dizer para a humanidade? O resto é tudo autoajuda disfarçada, ou autoajuda explícita, ou autoajuda econômica, ou autoajuda física, ou autoajuda espiritual, ou autoajuda literária. Ou seja, essa literatura, esse público, consome a boa literatura? Tu és um escritor, um tradutor importante, acaba de traduzir o Quixote. A literatura boa tem consumo? Ou esses não leitores também estão chegando ao... Não, ela tem um consumo, mas, na verdade, nunca... Se você for comparar o número de leitores de hoje com os leitores do século XIX, por exemplo, que parece que foi o século que leu mais, que a literatura teve uma importância maior e tal, proporcionalmente não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Na verdade, os leitores sempre foram poucos, em qualquer época. Mas a população aumentou, não é? Não, mas hoje se lê muito mais. Tem uma pesquisa de um editor francês, isso dos anos 60 ou 70, se não me engano, e ele falando dos originais que chegavam para ser publicados na editora, ele diz que 98,5% do que chega é lixo. Quer dizer, aí sobra 1,5% do que é publicado. Eu fui mais rigoroso que ele. Sim. Aí tu pega desses 1,5% que é publicado, tu pode aplicar a mesma regra. 98,5% do que é publicado é lixo. Agora, simplesmente, é difícil. Mas sempre foi assim, não é? Tu pega os gregos, ah, tinha grandes teatrolos e tal, aí tu vai ver, os caras estão espaçados, às vezes, com 200 anos um do outro. Aquele grupo homogêneo, assim e tal, foi a história que juntou, não foi? Não é hoje. Claro, e é uma questão de estatística. Ou seja, temos um sófico entre nós, há uma possibilidade. Tu pensa assim, que todo mundo acha que é gênio e tal, que está cheio de gênio e tal. Como é que tu vai ter 100 escritores importantes dentro do Rio Grande do Sul, por exemplo? Eu acho muito engraçado na Feira do Livro, quando assim tem a sessão de autógrafo. 750 sessões de autógrafo. Não existe 750 bons autores no mundo todo. Como é que tem 750 sessões de autógrafo em Porto Alegre? É uma questão de estatística. Não tem tanta gente assim, com tanto talento. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas têm que publicar, têm que aparecer, porque é para ver o que vai sobrar disso tudo. Ou seja, tu está sendo otimista. Nós não estamos caminhando, nós não estamos indo para... Não, não estou sendo otimista, mas sempre foi assim, acho que sempre foi assim. É que o meu pessimismo vai para trás também. É um pessimismo... O que eu... Que retroagem. Assim, do ponto de vista, tentando ser o mais positivo possível, eu acho que, tu ler o Paulo Coelho, ou tu ler o livro de autoajuda, o ideal é que seja o ponto de entrada. Agora, o que eu temo é que as pessoas fiquem o resto da vida lendo o autoajuda e o Paulo Coelho. Agora, se é um ponto de entrada, que nem o jornal, talvez eu não... Eu acho que é o contrário, acho que o jornal leva a literatura. Então, é o hábito de ler. Quando tu tem o hábito de ler, tu está lendo sempre. Então, agora o jornal pode levar a literatura, o Paulo Coelho pode levar, o autoajuda. O que não se pode é ficar a vida toda fazendo a mesma coisa, ficar a vida toda lendo a mesma coisa, enfim. O Mídia em Debate vai fazer um pequeno intervalo, voltamos em seguida. Obrigado. Bem, estamos de volta com o Mídia em Debate, que hoje analisa a relação do jornalismo com a literatura nos dias atuais, com os jornalistas e escritores Tibério Vargas e Marcelo Spalding e com o escritor e tradutor Hernani Sob. Bem, gente, nós sabemos que tem, em todos os tempos, tem maus escritores, bons escritores, bons jornalistas, maus jornalistas. Mas há momentos em que se estrutura, linguagens aprisionam as escolas, aprisionam a forma de fazer, tanto o jornalismo como a literatura. Um dos momentos em que há uma influência mútua entre jornalismo e literatura é com um grande escritor e um grande jornalista, que é o Ernest Hemingway. Ele ajuda, a partir da linguagem jornalística, limpar a literatura, ou seja, desadjetivar, tirar os elementos rococós que naquele momento estavam na literatura. Qual é o resultado que aconteceu? Um jornalismo informativo, um jornalismo potente, que aparece a partir dali e tal, e que se desenvolve ao longo desses últimos anos. Esta escola, essa influência mútua, ela acontece ainda, ou ela deixa de acontecer, ou ela é indesejável? Ou seja, é possível identificar em algum outro momento esta interação mesmo entre esses dois campos quase interligados, mas separados pela forma? Eu não sei se é tão visível, assim, ou tão delimitada a influência quando um vai, um influi o outro. O que eu vejo, assim, é no resultado. O jornalismo, como tu disseste, assim, por ser imediatista, por dar informação, repercussão daquele fato, ele é muito datado e ele se torna superficial. Então, tu lês só notícias de jornal, de jornais, hoje vê as outras mídias, para fazer uma pesquisa, e hoje as outras mídias são reconhecidas como pesquisa histórica também, ela vai faltar este elemento de ir mais fundo nos costumes, na moralidade, no cotidiano das pessoas, que é a literatura que, quando sofre influência, não necessariamente no jornalismo, é muito difícil de dizer quando é que, quem influenciou quem, né? É aquele grande romance que mostra a determinada época como foi a vida naquela época, e mostra melhor do que os jornais da época. Então, é... Quais são os escritores que fazem isso, por exemplo? Olha, o... Guerra e Paz, por exemplo, é um bom exemplo. É um bom exemplo, aliás, de mil e poucas páginas. É um bom e grande exemplo. Agora tem algo que o Celso diz, que eu acho que não sei, não sei se essa linguagem seca do Hemingway, por exemplo, Hemingway, Remet e outros caras dessa época, se deve... Deixa o Remet, que era o escritor policial. Eu não sei se isso se deve ao jornalismo. Você pega o Stendhal, que é de 1800, que escreveu em 1840 e poucos, e tem um texto seco. Você pega Petrônio, que é muito anterior, e tem um texto sequinho, sem adjetivos, duro. Quer dizer, eu acho que esse tipo de literatura já existia. São menos autores, se você olhar os autores do passado, mas alguns já... Mas essa literatura vai se transformando numa literatura. Essa literatura que era ocasional, ela começa a se transformar em cânone. Ou seja, a partir de um certo momento do Hemingway, de Jones os Passos, etc... É, mas eu não sei se a influência na literatura americana, principalmente, não é mais influência do cinema do que do jornalismo. Se você pega o Hemingway, por exemplo, ou várias coisas do próprio Hemingway, eles descrevem só a ação. Você não sabe os pensamentos nem as emoções dos personagens. Você só vê a ação e os movimentos dos caras. É a crítica e o que ele faz do... Isso aí, o que é que é? Isso é um roteiro de cinema. Você diz lá, fulano entrou, pegou, bebeu água, puxou o revólver, atirou no outro. E o ator é que vai se virar lá e tal, para te dar essas emoções. Isso aí influenciou muito, muito a literatura americana. Os caras, eles não sabiam lidar com essa parte que é mais complicada, que é a parte da literatura, digamos, que é lidar com os afetos, as emoções e tal, dentro das cenas de um enredo e tal, coisa que não compete aos jornalistas. Eles vão te informar a respeito. E, Marcelo, acho que com essa crítica que o Renan me faz ao Hemingway, que eu sabia que ele tem essa posição... Eu acho que ele é um bom contista. O problema do jornalismo, ou seja, ele tem ajudado o jornalismo... Ele, pessoalmente, era um mau caráter, era uma pessoa muito... Era o fim da picada. O cara era um bandido. Era um bandido. Tem exemplos da participação dele na Guerra Civil Espanhola, que é o seguinte, isso só depõe contra ele. Se não... Ele era uma pessoa extremamente mau caráter. Mas a influência que ele faz na literatura, tem essa dimensão que eu enunciei ou não? Pois é, talvez sim, acho que isso é de se estudar com uma profundidade maior, isso vale dois, três programas só para falar sobre isso. Agora tem uma frase dele, Issel, que diz mais ou menos o seguinte, o escritor se define por aquilo que ele cala, o jornalista por aquilo que ele diz. E isso vem da teoria do iceberg, do Hemingway, que de certa forma sintetiza o que seria a literatura. A literatura não é aquele texto que revela todos os detalhes, ela deixa muito para o leitor. Claro que nós podemos discutir o que deixar para o leitor, né? Se é deixar para o ator, como tu dissesse, do cinema, ou deixar de fato para que o leitor complemente o texto, para que o leitor interprete aquelas zonas de sombra. O jornalismo já não tem essa característica, o jornalismo precisa ser compreendido ao final do texto. O leitor não pode sair de um texto informativo com dúvidas sobre aquela informação. Sobre as ações. Sobre as ações. Então o próprio Hemingway, embora ele soubesse lidar com as duas áreas, ele soube fazer bem em cada uma das suas áreas, dentro do que se espera, né? Então ele não... como nós estávamos conversando antes, a literatura e o jornalismo, eles caminham lado a lado, eles em momentos conversam, a linguagem de um interfere na linguagem de outro, mas eles são áreas distintas. Inclusive a literatura, nós podemos dizer que vem da poética e o jornalismo poderia vir da retórica. São áreas cujos objetivos de texto são completamente diferentes. E quando nós temos, por exemplo, algo passional, como é a morte desse menino que acaba de ocorrer e tal, que envolve elementos dramáticos absolutamente literários do ponto de vista da existência... Trágicos, né? Do drama, do drama e tal e tal. Quando o jornalismo tenta relatar isso, ele não acaba se perdendo, ou seja, incorporando sem querer esses elementos de literatura e de alguma maneira as informações que nós deveríamos saber acabamos não sabendo e o que sabemos são impressões sobre o fato. Isto não mistura um pouco, Tiberi? Eu acho que sim. E acho que é justamente isso que o jornalista tem que se defender. O jornalista tem sentimentos, tem paixão, mas na hora de exercer a profissão dele, ele não pode esquecer esses pensamentos, mas ele tem que... Antes de qualquer coisa, eu sou jornalista. E eu sou jornalista, eu acho assim, eu não tenho importância nenhuma. Não tenho importância nenhuma. Tem importância o fato que ocorreu e a pessoa que vai tomar conhecimento desse fato. Eu sou só o mediador. Então, a emoção eu tenho que trazer para que a pessoa tenha emoção. E trazer emoção através de fatos, de informações. Porque aí, se a gente entrar nesta, nós não podemos, cobrindo um caso, por mais horroroso que seja, dramático, eu não posso cobrir um caso como a avó do menino. A avó do menino, o sentimento da avó do menino é outro. O meu sentimento como jornalista... Sim, eu vou poder abrir um espaço para a voz da avó, no caso. Eu não posso me confundir com esses sentimentos. O que é o que está acontecendo com as mídias sociais? Ah, a interatividade, todo mundo é repórter. Não são repórteres. São testemunhas. São fontes. São fontes, não testemunhas. Às vezes fontes, às vezes testemunhas. Ele assistiu um fato. Ele assistiu um fato, o cara puxou um revólver, puxou um revólver de brinquedo, ele vê uma metralhadora, que ele é testemunha. E o jornalista tem que ser diferente. Então, o jornalista vai fazer a mediação. E por isso, se separam-se muito em determinados momentos, se aproximam de outros. O grande valor da literatura, em relação ao jornalismo, acho assim, é que a literatura conta uma história de uma maneira cabal, que ninguém põe em dúvida. Foi aquilo que aconteceu. O jornalismo, não. A história, não. Tudo pode ser discutido. Agora, um romance não discute. Aquilo aconteceu. Aconteceu na imaginação de quem escreveu, mas aconteceu. Não tem discussão. E o jornalismo, a partir disso, que tudo é discutível, ele tem que pensar exatamente isso. Ele está trabalhando com o outro. Ele é apenas um meio.